E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Master. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre como premiar os seus jogadores. Bem, normalmente nós estamos acostumados a quando nós montamos aventura e tudo, quando nós preparamos as premiações dos jogadores, pensamos em premiá-los com experiência, né? Quando superam algum desafio, no caso derrotam um monstro, conseguem resolver um enigma ou coisa do tipo. Sempre nós damos um valor de experiência aos personagens de jogadores, para que eles possam subir de nível. Uma outra coisa que sempre pensamos e sempre fazemos quando damos a premiação de experiência, é também a questão de itens, é considerar itens mágicos e coisas assim. Então, normalmente ficamos nesses dois tipos de premiações, XP e itens mágicos. Mas há outras possibilidades que talvez sejam muito mais interessantes para a história, né? E também sejam mais interessantes aos jogadores. Eu vou dar alguns exemplos. Você vai ter muitos exemplos disso também no livro do Dragon Age RPG. Tem o card passando aqui em cima, né? Aqui em cima, por aí. Que tem vários exemplos de outras premiações que você pode dar. Eu vou dar só alguns. Por exemplo, títulos. Títulos nobiliárquicos. Se você joga um RPG medieval, certo? Em que temos reis, barões, condes, viscondes e por aí vai. Talvez seja interessante, dependendo dos feitos que os jogadores façam, né? Os personagens jogadores façam no jogo. Eles recebam um título de cavaleiro do reino, barão de algum lugar, conde não sei o que, um marquês de sei lá onde, entendeu? Como uma forma de premiar algum feito que esses jogadores tenham realizado. É interessante que, dependendo... Isso aí a gente vai puxar a correlação com a história do nosso mundo real. Dependendo do título que os personagens jogadores venham a receber, há também alguma outra benesse que eles tenham. Por exemplo, aqui no Brasil, Império, você recebia o título nobiliárquico. O título não era para a vida inteira. Mas você poderia ter algumas, dependendo do grau do título, algumas facilidades, por exemplo. Você poderia participar das cerimônias com o imperador, por exemplo. Você poderia ter algumas facilidades relacionadas ao Estado. Na Europa, por exemplo, você tinha terras, tinha uma pensão vitalícia do Estado. Esse título poderia ser passado para descendentes da família, poderia ficar na sua família para sempre. Mas sempre tente puxar essa correlação. E esses títulos também têm responsabilidades inerentes. Por exemplo, o Marquês cuida das marcas, que são terras fronteiriças do reino. Então, é dever do Marquês cuidar das fronteiras do reino. Isso pode trazer uma série de ações e abrir novas possibilidades para aventuras. Imagine aí um personagem jogador que consegue o título de Marquês e numa área fronteiriça conflituosa. Então, tem várias possibilidades de ações, né? Aventuras envolvendo negociação, intriga, guerras e por aí vai. Exploração também. Então, tem muitas possibilidades. Outra forma de você premiar os jogadores, os personagens de jogadores, é com títulos, mas não títulos de nobreza, mas, assim, aquela coisa pela fama, digamos, um campeão do povo. O sujeito mata vários orques em uma batalha e passa a ser conhecido como fulano de tal ou matador de orques. Isso aí, você pode colocar inerente essa fama do jogador, um bônus no combate contra orques. Ele passa a ser temido, ou às vezes até odiado por algum orque. E isso pode ser trazer ganchos de aventura. E, assim, o personagem do jogador, o jogador fica lisonjeado ao ser conhecido como o colecionador de cabeças de goblins, por exemplo. Ou o Goblin Slayer, né? Para ficarmos no aninho. Essa fama, esse título que as pessoas dão aos personagens podem conceder esses bônus práticos em ações do personagem. E a fama também. Outra forma de você premiar os personagens, e isso é algo interessante que tem no Senhores da Guerra, tem um vídeo falando a respeito dele aqui no card também, dependendo se você é aquele mestre que não gosta de dar itens mágicos, até mesmo que você goste de dar itens mágicos, mas os jogadores preferem ficar com aqueles itens que eles adquiriram desde o início da campanha, a criação do personagem, você pode premiar esses jogadores de alguma maneira, como passar esses itens como um item de apego ao personagem. Ou seja, o personagem está tão acostumado com aquele item, usando aquela espada, usando aquela armadura, que ela começa a dar bônus, né? E dar facilidades ao personagem. Por exemplo, o jogador está usando uma espada longa, que desde o primeiro nível, chega lá no quinto nível, essa espada, ele está tão familiarizado com essa espada, que ele pode receber um bônus de mais um, e esse bônus ir aumentando conforme passa de nível. Ou armadura. A armadura está acostumada com aquela armadura, nunca deixou de usar aquela armadura específica, aí você pode reduzir as penalidades de peso, ou deslocamento na armadura, conforme essa facilidade, o costume que esse personagem tem com a utilização desse equipamento. Outra forma que você pode premiar o personagem, aí vai com, a gente vai puxar aqueles títulos, os nomes de arcos, é como terras, né? Digamos que o personagem conquistou um determinado território, o grupo conquistou um determinado território, ou derrotou inimigos em uma fortaleza, e aquilo lá ficou sem dono, né? Então, você pode, ah, de vocês. Ou então, em decorrência de uma missão, né? O sucesso de uma missão, a pessoa que passa a missão concede um castelo, um forte, uma vila aos personagens, né? Então, aquilo passa a ser a base de operações dos personagens, e eventualmente eles conseguem tirar a renda daquele lugar. Também é algo bem interessante, né? Além de ser uma possibilidade, né, para todas as explorações e aventuras lá dentro. Outra premiação interessante são seguidores, né? Alguns jogos já tem essa mecânica de seguidores, né? Outros você, como D&D 3ª edição, você teria que comprar um talento para que você tenha acesso a seguidores. O Dragon, por exemplo, você, dependendo do seu bom de carisma, você já recebe. Mas outros jogos não, não tem essa mecânica. Então, você poderia, ao invés de contratar, né, pagar por eles, tem pessoas que simplesmente admiram os personagens, vão pela fama, né? Ou tem amor pelos personagens, uma gratidão por alguma coisa que eles consideram liberdade, salvaram o parente, salvaram sua vida. Então, eles devem uma gratidão e fidelidade aos personagens. Então, passam a servi-los, né? Prestando algum tipo de serviço especializado, como um cocheiro, ou um cavalariço, um escudeiro, carregador de tochas, carregador de peso, ou mensageiro, ou escriba, ou qualquer outro tipo de serviço. É uma possibilidade também. E há várias outras possibilidades de outros tipos de prêmio, que não envolvam somente ouro, né? Itens mágicos e XP. Aí vai também da sua criatividade e da sua imaginação, e também do contexto da história que você está mestrando, certo? Aqui são apenas alguns exemplos para ilustrar as possibilidades que você tem, né, de poder conceder essas benesses aos personagens dos seus jogadores. que vão, obviamente, vai dar interesse aos jogadores de continuar a história, e vai ampliar as possibilidades das histórias que vocês poderão jogar. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com seus coleguinhas, e se você não é assinante, assine o nosso canal, e nos sigam nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por nos acompanhar, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri